E aí galera, beleza? Hoje é o último dia do ano, então eu estou passando por aqui só para agradecer vocês pela presença aqui no canal, por comentar os nossos vídeos, que é, né, tem que ter muita coragem. Vocês que são nossos inscritos, vocês que curtem os vídeos, vocês que compartilham, vocês que falam alguma coisa, seja na rede social, seja onde for, se você comenta do canal para algum amigo seu por aí. Então quero agradecer de você ter acompanhado o canal durante o ano, de ter, se em algum momento você deu risada com os nossos vídeos. O nosso intuito é esse, o nosso intuito é levar, tentar levar alegria, eu não sei se a gente consegue, é tentar ser engraçado, eu não sei se a gente consegue. Se a gente conseguiu durante o ano, em pelo menos um momento, tirar um sorriso de você, a gente quer agradecer, não só a você, agradecer a todos que fazem parte disso, direta ou indiretamente. Lembrando que meu canal não tem, assim, superproduções, não tem muita gente envolvida. No máximo, de vez em quando, meu filho aparece, minha filha ou alguém que eu conheço, que passa no vídeo e por aí vai. Mas eu quero, principalmente, antes de mais nada, agradecer a Deus, pela saúde de cada um de vocês que nos acompanham, que também tem, muitos têm os seus canais, que também estão na mesma luta, eu não vou dizer luta, na luta de tentar levar algum tipo de conhecimento, algum tipo de entretenimento para alguém, cada um vai levar da sua forma, né? Você vai tentar alegrar, como é o meu caso, você vai tentar animar a pessoa, você vai tentar fazer com que a pessoa reflita, você vai ensinar alguma coisa, como é o caso de muitos canais que ensinam, ou seja, informática, construção civil, artesanato, pintura, desenho, enfim, todas as situações, entretenimento de pessoas. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu canal, que esse meio que você encontrou para chegar às outras pessoas e levar aquilo que você conhece para as pessoas, te anime, te alegre, te deixa uma pessoa com alegria, porque você tem que ter alegria para principalmente não entrar em um caso de depressão, né? Porque na depressão, muitas coisas, muito que se diz é que é um pouco da falta de alegria, daquele hormônio que gera um pouco de felicidade, gera muitas coisas legais para a gente. Então, se você está passando por isso, anime-se, vamos tentar em 2019 aí, tentar alegrar, ensinar e levar conhecimento para mais pessoas e vamos nos tornar mais unidos, vamos entender as pessoas, vamos nos colocar muitas vezes na posição da pessoa para saber por que que ela está agindo daquele jeito com a gente. Muitas vezes a pessoa vem e faz um comentário reclamando alguma coisa de você, mas a gente, vamos supor, eu não estou falando que as pessoas são ignorantes, não sabem de nada, mas quem tem um pouco mais de conhecimento tem que saber entender que se essa pessoa, talvez ela reclamou, ela não tem razão, mas tem que ver que a vez do ponto de vista de conhecimento dela, a vez ela está com a razão, mas você não precisa brigar com ela, não precisa discutir, não precisa revidar o comentário de uma maneira que ela vai ficar triste, né? Procure fazer com que ela entenda que ela está errada para que ela entenda o seu ponto de vista e mude a sua opinião. Brigando a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas então, nesse ano de 2019, eu quero que você, nesse último ano, no último dia de 2018, que você reflita, que você pense as coisas boas, as coisas não boas, não vou dizer as coisas ruins, que a gente não gosta de fazer coisas ruins, muitas vezes elas acabam acontecendo, não por nossa vontade, mas por vontade de uma certa situação. Então que nesse último ano, a gente possa refletir bastante, para começar no ano de 2019, com o pé direito, ou com os dois pés, porque a gente vai começar mancando também, né? Ver o cara machucou, tá mancando, não dá certo. E muitas vezes, no começo do ano, como foi o caso de 2018, a gente deve ter prometido que ia fazer alguma coisa, ou deve ter, sei lá, falar, ou esse ano eu vou fazer isso, e não conseguiu. Mas talvez você não conseguiu, porque você se esqueceu que prometeu aquilo, ou porque a coisa não era tão importante. Mas nesse início de 2019, escolha uma coisa que é importante para você, para que você possa, com certeza, realizar esse seu projeto, durante esse ano, e que nós possamos chegar no final do ano, em dezembro, novamente, a gente, não só eu, mas todos, possamos fazer um vídeo, agradecendo todas as coisas que aconteceram com a gente. Como eu sempre disse para vocês, se o meu canal tiver um milhão de inscritos, ou tiver, como tem agora, mil e trezentos e alguma coisa, isso independe se eu vou ganhar dinheiro ou não vou. A minha ideia, a minha intenção, é como eu sempre disse, levar alegria para as pessoas. Se eu conseguir levar alegria para vocês, eu estou muito feliz. Se eu conseguir tirar um sorriso de vocês, eu estou muito feliz. Como eu disse em um vídeo, que eu gravei na entrevista para a Priscila, do canal Um Pouco de Cada Dia com Priscila Campos, a minha missão é fazer dez pessoas sorrirem durante o dia. Se eu conseguir fazer isso, para mim, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Eu acho que, pelo menos naquele momento, perto de mim, ou de alguma coisa que eu fiz, falei, a pessoa foi feliz, entre aspas, porque quando você sorri, você dá uma desligada, sorri, você é feliz. Tudo bem que depois, talvez, a pessoa até volte ao seu estado, mas ela sentiu um pouco de felicidade naquele momento, e isso é muito gratificante para mim. Então, eu quero agradecer a vocês, que estiveram comigo, nesse ano de 2018. Quero pedir a Deus que abençoe todos vocês, para que estejamos juntos novamente no ano de 2019, com bastante saúde, com bastante alegria, e que nós coisemos muito, nesse ano de 2019. Então, muito obrigado, espero que a gente possa conhecer mais amigos, possam chegar, não mais inscritos, mas mais pessoas, para ver os nossos vídeos, e dar risada, aprender, e compartilhar os nossos pensamentos, claro, pensamentos do bem, e que a gente esteja sempre, mas sempre com saúde, e com o primeiro pensamento em Deus, é claro, nesse ano de 2019. Feliz ano novo para você, que 2019 seja abençoado, não só para mim, mas para todas as pessoas do planeta, sejam elas ricas, pobres, pretas, amarelas, brancas, laranjas, azuis, cor de rosa, rosa choque, que essas pessoas, todo mundo seja feliz, e que todo mundo saiba, que Deus está lá em cima, está olhando pela gente, e que nós vamos conseguir, a nossa missão, beleza? Feliz ano novo para vocês, e a gente se vê em 2019.